Zúria Vega diz que está novamente com doença do passado. São tempos difíceis. Mas antes de continuarmos, convido você a vir se inscrever no meu canal do YouTube e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado em primeira mão. A atriz mexicana Zúria Vega tem vivido uma época de altos e baixos. Após decidir tirar um período sabático longe da TV, a atriz aceitou a proposta de se tornar apresentadora do programa Tucara Me Suena, fato que tem alegrado muito, já que é algo novo em sua vida. O problema é que a estreia do programa se deu justamente no período de pandemia e duas pessoas da atração já foram diagnosticados com Covid-19. Por conta disso, a atriz voltou a sofrer com ansiedade, problema que ela adquiria após a morte do pai em 2018 e que intensificou após o término do seu noivado em 2019. A atriz declarou que deu uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental, já que as crises de ansiedade desencadearam também síndrome do pânico e depressão. Ela, inclusive, recusou participar de mais de uma temporada da série Dinaste, a fim de finalmente ter tempo para cuidar de si. Quando conferiu essa entrevista no começo de 2020, Zúria Vega disse estar bem melhor e se cuidando. Estamos tomando todas as precauções. São tempos complicados para todos. Declarou a eterna estrela marinha de mais de amor. Então, por hoje é isso pessoal. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.